400 milionários decidiram deixar o Brasil. Conta pra gente, pra iniciar esse papo, quem são essas pessoas? Empresários, profissionais liberais, artistas, jogadores de futebol, enfim. E essa decisão costuma ser motivada pelo quê? Nós vemos um movimento crescente, ano após ano, onde pessoas de alta renda optam por deixar o país e buscar países, nações que oferecem maior segurança. A segurança é a principal justificativa para a migração dessas famílias. O perfil é um perfil de famílias, de profissionais qualificados, normalmente profissionais liberais de alto nível, empresários, artistas e atletas que decidem morar em outro país para oferecer melhores condições de educação e segurança para suas famílias. Quais países são os mais procurados e o que geralmente esses países também oferecem para esses endinheirados, empresários, enfim, pessoas bem-sucedidas? Daniel, o país mais procurado, sem sombra de dúvidas, é os Estados Unidos. É o país onde quase que 70% dos brasileiros que decidem migrar buscam como nova residência. Em segundo lugar, vem Portugal. Depois de Portugal, nós temos Reino Unido e Japão. Cada país tem o seu atrativo. Nos Estados Unidos, nós temos vistos que oferecem Green Card para profissionais qualificados e profissionais que querem empreender e investir no país. Esse é o grande atrativo, poder morar no país que tem a maior economia do mundo tendo a residência permanente. Já Portugal tem uma série de propostas diferentes, vistos para aposentados e vistos também para investidores. Durante muito tempo, Portugal, inclusive, oferecia isenção fiscal para quem decidisse residir por lá.